Fala pessoal, Shark, Tuxo na Era, chegando pra mais um Esquadrão Chodal aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tubarão a fugir da extinção E que também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do Cadê a Resistência, pessoal Durante esse mês de abril inteiro a loja tá com 20% de desconto aí nos dois itens E se você comprar a camiseta, leva o pôster de graça aí pra casa, gente Então é um mês de ajudar o Tubarão, ajude o Tubarão aí, gente Os links estão aqui na descrição do vídeo E se você quer participar do Esquadrão Chodal, mandando o seu time ou da seleção da semana Vá no Discord e olhe a área aqui do Teams para Vídeos, tá, gente Leia as agrinhas certinho, posta o seu time lá que eventualmente eu uso ele aqui no canal Se tiver tudo certinho com as agrinhas lá Mas enfim, no Esquadrão de Chodal de hoje a gente vai voltar a jogar na Tier OU aí Usando um time, velho, bem começo de Sun and Moon mesmo, pelo menos parece ser, velho Um time aí do Iveth, do Iveth, que mandou esse time lá no Discord Então muito obrigado, Iveth, por ter mandado o time É um time aí de Lycaroc, velho Eu não vejo ganhando muitos hoje, velho, mas pelo menos o meme vai ser engraçado É um time de Lycaroc, Dusk aí, velho, Life Orb, 3 ataques com Swords Dance Aí temos um Landros Scarf para dar suporte, um Titar Assault Vest, que ele estava muito comum, velho No começo de Ultrassan e Ultramon Temos também um Mantine aí, Leftovers, com Scout, Cruz de Defog e Toxic Tungrowth, Defensivo e Marowak, Lightning Rod, vai para Paracolk e Maguern Então eu vou usar o time aqui do Iveth, de novo, muito obrigado por ter mandado o time Mas eu vou usar por conta do Lycaroc, velho, que eu estou louco para usar esse bicho Vou procurar uma batalha aqui e daqui a pouco eu volto, pessoal Ok, pessoal, estamos de volta, deixa eu só dar um I.O. Next aqui A gente vai jogar aí contra o MMM4, que também está trazendo o time God Jachikuno, Dragonite, Hikus, Sade, Slash, Venossaur E Metagross, que é o Metagross normal, deve ser o Mega Venossaur, então Gente, o Cell Rock só pode ser aqui o Sun Slash Sendo assim Eu quero tomar um NoCoff com o meu Lando Scarf Pensei que eu posso começar com o Lando Scarf, não tem problema não Porque eu posso dar o turn para o Mantine ou qualquer coisa Vou começar com o Lando aqui então E vendo que essa primeira batalha vai dar Se meu time está God dele, também está, velho Apesar que o dele está muito mais, tem um foco em Articune e um 100 Slash do outro lado, mano Como pode? É, então, só os dois que me preocupam por que eu de time ou Ju Mas os outros quatro é que pode ser usado, velho Metagross, Dragonite, Hikus, mas enfim A gente vai começar com o Lando aqui contra o Metagross Ele tem dois Pokémons voadores, eu não vejo ele ficando para dar... Para tomar um Earthquake, então eu vou dar o U-Turn aqui Ele ficou, mano, ok Agora para fazer o que? Eu não sei, vou ir para o Mantine primeiro Vai dar o Ice Punch, ok Bom dano a gente, a gente vai recuperar um pouco de vida A gente pode ver se ele tem agora o Thunder Punch indo para o Thung Roof Ele vai trocar para o Venossauro, boa troca aí Venossauro em campo E a gente não quer tomar o dano desse bicho Então, vou hard quem, velho? Quem enfrenta esse Venossauro nesse time? Ninguém Muito bom saber Oh, o Saber, o Venossauro é seu cão para derrubar com esse time, velho O cão, o cão, o cão Tem que ser um Marouac naquelas, né, velho? Tomar o dano da hora, velho Marouac, velho Marouac aí no Mega Venossauro Vai dar Slug Bomb, bom dano E não vai pegar o Poison, graças a Deus Agora, neste turno Quero meus Rocks em pé por conta do Articune E por conta do Dragonite Vamos dar aqui, então, no Sand Slash entrando Muito bom Sand Slash Agora, ele não pode dar Spin, velho Mas ele pode dar aqui o Knock Off Ou dar um Tóxico, algo da vida Então, vou ir para o Mantine Mantine, ele vai setar os próprios Rocks dele Ok, ok, ok Eu vou dar Tóxico nesse bicho Botar ele no timer já Tóxico no Sand Slash Ele vai dar o Rapid Spin, justo Justíssimo Vou aproveitar e dar o meu Defog Já que ele está querendo ficar aqui na frente do Mantine Tipo, ele está com o time do God, velho Mas ele está jogando certinho Então, eu vou levar esse cara a sério, velho Ele vai entrar com o Articune aqui No meu Defog Então, eu vou limpar esses Azad E agora o Articune é um problema Que eu não sei o que esse bicho quer fazer Hum, Articune, Articune, Articune Eu vou dar um Tóxico nesse bicho Ele vai dar Tóxico de volta, justo E o Tóxico se pegou no Articune também Tá, o Articune já está no timer Não sei o que ele pode fazer agora Além de dar o SB Então, eu vou ir para o Maruac de novo Eu tenho que tomar cuidado, meu Maruac, velho O único bicho que acerta o Venossal Ok, agora o Articune está no Tóxico A gente pode dar um Flare Blitz seguro Ou dar um Stalk Vou dar um Flare Blitz dessa vez Ele vai dar um U-Turn, hein Vamos ver quem entra para enfrentar o Maruac aí Vai ser o próprio Sand Slash dele No Flare Blitz Bom dano aí Eu vou tomar o Rock Helmet O Recoil E ele vai tomar o Tóxico Ele pode ser mais rápido, velho Então eu não quero arriscar aqui Não quero arriscar, velho Apesar que... Puta que merda Pode dar um... Eu não acho que ele dá o Earthquake, velho Realmente não acho Vou ficar spawnando o Stealth Rock aqui Já que ele vai querer também dar o Stealth Rock dele Ele foi mais rápido do que a gente Agora a questão é se ele é Máximo Speed ou não Não tenho muita escolha, velho Não sei o que eu faço contra esse bicho Você vai dar o quê aqui, né, gente? Vai no Koffe? Não vai... Ele não pode mais dar Spin, pelo menos E aí os Razars já ficam em campo Depois eu mato ele Infelizmente eu vou ter que sacar o Maruac mesmo Que raiva Porque o Velocoro vai dar um grande trabalho para o time, velho Você é louco, você é louco, você é louco Então eu vou sacar o Maruac aqui Vou dar o Clare, você vai dar um no Koffe Justo, a gente vai perder o Maruac aí E ele vai tomar dano do Toxic Agora eu entro com o meu... Tem que ser alguém que ameaça o time dele muito Vou entrar com o meu Lando mesmo Dar U-Turn aqui E matar logo o Sand Slash O Sand Slash cai A gente ganha alguma iniciativa no jogo Sei lá, velho Mas o Razars vai ficar aí perto dos dois lados, pelo menos Por enquanto Até eu decidi que não são mais importantes Mas o Sand Slash já era Ele é rock-aunt, como a gente já sabia Vou ter que ir para alguém Que dê trabalho para o time dele Que é ninguém no meu time Oh, senhor Oh, senhor Como é que eu mato O Venossaur Vou entrar com o Titar Titar em campo Vamos ver quem vai entrar pelo lado dele Não sei se tem como ganhar do Venossaur no X1 versus Fouco Titar 700 de Splash de Defensa é louco Isso é louco Mas o Venossaur tá muito imorrível, velho Ninguém no meu time toca naquele bicho direito Ele vai entrar em rocks aí Vai tomar o Sand Eu quero dar um dano nele de qualquer maneira Tem que dar o Stoney Edge aqui Ele vai dar o Giga Drain Vai tirar Com o Crítico tirou 30% E o Stoney Edge vai sair Vai dar 32 Mais o Sand batendo Velho do céu Acho que eu tenho que deixar ele pelo menos na range do Lando, mano Vou ter que dar um Freeze nesse bicho Ele vai dar Lit Seed Não, vai pegar o Freeze aí Vai tomar o Sand E vai recuperar a vida com o Lit Seed Jesus amado Como eu ganho nesse bicho do X1 Não tem como Não vejo um jeito de ganhar nesse bicho do X1, velho E eu ainda errei, meu Stoney Edge Muito bom Sand, Lit Seed Falta um turno, ó senhor Ele vai dar outro Giga Drain A gente vai cair Mano, o Venossaur é muito capeta, velho É muito do cão esse bicho Não tem como quebrar o Venossauro com esse time Jesus amado Não tem como Tenso, tenso, tenso Eu vou perder pro Venossauro Não tem como quebrar, velho Não tem como quebrar o Venossauro com esse time Absolutamente não tem como Se eu tivesse Sordis Dense com esse Landers Talvez Ele vai sacar o Metagross Ok Metagross já era pro meu Earthquake Vamos ver quem entra Mas o Venossauro tá cheio Vai entrar com a Articuno Ah, Articuno em campo Talvez eu vou hard like a rock aqui, velho Vamos ver o que ele vai querer fazer Mas não tem muito o que eu vou fazer com o Venossauro, velho O que eu faço contra aquele bicho? Vou entrar em rocks Ele vai dar Toxic justo Toxic saindo Mano, eu vou tentar, velho Mas Não vejo um jeito, velho Vai dar Rooster, ok? Agora Vou dar o Acelerock E matar esse bicho Então já era o Articuno Toma mais dois, mano Provavelmente entra aqui o Dragonite Se entrar o Venossauro, talvez ajude Vou tentar dar dano àquele bicho, velho Tô com meia meia de ataque Coincidência? Acho que não Acho que não, velho Acho que não Mas com esse time não tem como quebrar o Venossauro, meu Deus Se a gente tivesse ficado no Landon Não acho que dá pra matar ele, velho Vai entrar o Raikou 361, 350 Vou tentar o Acelerock Mas eu não acho que mata Uh, por muito pouco não mata, velho Ele vai dar o Shadow Ball e a gente vai cair Ok, ok, ok Como eu me livro desse bicho, velho Não tem como Não tem como Vou entrar culando Eu tenho que ficar culando pra não deixar o Venossauro se curar Vou dar uma hora de ficar aqui mesmo Matar o Raikou Pra ele ser obrigado a entrar com o Dragonite Ah, talvez o Dragonite já ganhe Como eu mato o Venossauro? Não tem, velho Não tem jeito Ele vai dar Dragon Dance Vou dar aqui o Nocoff Ele vai dar outro Dragon Dance O Nocoff vai sair E não vai tirar o item que ele é Z-Move Ok E pro Mantine Quem dera que eu tivesse Ridden Power, velho Vai dar o Z-Move no Mantine E o Mantine vai cair Justíssimo, justíssimo Vou entrar com o Landris pra Intimidate Mas eu não vejo mais jeito de Matar o Venossauro, velho Ele vai dar o Dragon Claw e tomar o recoil aí Do Rock Helmet Vou tentar um Lead Seed O Venossauro já ganha o jogo Velho, ele vai dar Giga Drain Eu não vou conseguir Ele vai dar Fly dessa vez, ok Fly saindo Vou dar outro Lead Seed Ele vai dar o Fly aí A gente vai cair Mas não tem como ganhar Principalmente porque sobrou só o Landris É GG, mano É GG, velho É GG, é GG Senhor do céu Inferno de Venossauro Não tinha como quebrar com esse time Mas sim, eu vou cancelar outra batalha aqui, pessoal E daqui a pouco eu volto Ok, pessoal Estamos de volta aí Contra o Has Default Tá trazendo um time de ferro Toxapex Clefable Tornados Blitz Escadril De novo Mano Tão vendo que eu vou perder de novo, velho Eu vou perder de novo Tá até vendo Vou começar com o Land aqui Ele começou com o Tornado Tornados dessa vez Vai tomar o Intimidate Não sei o que ele vai querer fazer, mano Vou dar o Stoney Edge pra Tip, velho Pra Tip não Pra Super Damage Vamos ver se ele toma Eu não acho que o Tornados morre, velho Em contrapartida É um Stoney Edge Mas é o Tornados, velho Só que é o Landris atacando Máximo ataque Mas ainda assim É um Tornados Ah, come on Mano Obrigado, senhor Muito obrigado Ah, bonito Ele vai dar o Vai pro Ferro Torn Pelo menos, ok Vai tomar um bom dano aí Inferno, velho Inferno, inferno, inferno Inferno Na Terra O meu Maruá aqui No Elite Seed Vou setar os meus Rocks Na troca dele pro Tornado dessa vez Vai recuperar a vida Maldito Ah, deu no Koff na última Pulando mesmo Jesus, vai dar o Hurricane Bom dano na gente Agora que ele deu o Hurricane Ele trucou o Hard Mas talvez ele nem tenha o U-Turn Talvez ele nem tenha o U-Turn Vou ir pro Titar, então Ah, esse Tornado podia estar morto já Velho, eu muito perto de estar Acabou sobrevivendo Porque eu errei o Stoney Edge Vou entrar com o Titar No Hurricane Tirou Patético o dano Ele vai tomar o Sand Por cima Dá o Pursuit Vai dar o U-Turn Vamos ver quem vai Entrar ele no lugar Pra enfrentar o Titar E o Pursuit Vai pegar o Tornado Tirar nada dele Ele vai entrar com o Ferro Ferro, Thorn em campo Vamos tentar o Fire Blast Aqui Ok Ok, os dois erraram Pelo menos Ok, ok, ok Quem entraria Provavelmente Sei lá quem Vou dar o Stoney Edge Vai entrar a Blissey Em Rocks Mais um Stoney Edge Crítico 63% E o Sand Ainda vai bater nela Precisaria da... Vou dar o Stoney Edge mesmo Vai dar o Softball Foi mais rápido Isso, velho Puta que pariu Mano Uma Blissey Mais rápido que eu E eu errei Estou ficando puto Vai dar um dano E na Blissey Vai entrar o Tox Apex Ok, Tox Apex Ok, ok, ok Provavelmente Vê um Toxic aí Não tem muito Que eu possa fazer a respeito É provável É provável É provável Que raiva Vai dar um Scout Ok Não vai pegar o Burn Vou tentar um Knockoff Aqui e tirar o item de alguém Vai ser o do Tox Apex Que era o Black Sludge Vai dar o Tox Spikes Ah, meu Deus do céu Vou dar o Lit Seed no Tox Apex Dar o Tip Damage Tentar ganhar desse bicho No X-U-1 Provavelmente Entra o Ferro dele agora Ou ele vai dar o Recover primeiro Vou dar o Return Vai ter o Escadril justo No Giga Drain Giga Drain saindo Tip Damage Bom dano Vou dar mais um Giga Drain Se ele tentar o Rapid Spin aí Ele vai tomar o Rock Helmet Esse é tenso Já é igual pra cacete O time não ajuda O time não ajuda Poison de F-Escadril Vai tomar o Rock Helmet E mais o Giga Drain E a gente tá praticamente Cheio novamente Não sei se eu dou no Coff Prevendo o Ferro dele Vou dar no Coff Vamos ver se ele troca pro Ferro Ou pra qualquer outro É trocar o Ferro, exato Ferro em Campo No Coff saindo E já era aí O Leftovers Muito bom Hidden Power Fire Hidden Power Fire Pra enfraquecer o Ferro Que já era pra tá morto Ou muito perto de Nossa Se eu tirei tudo isso com o negócio Com certeza Mataria Meu Deus do céu Que raiva Tá Agora Provavelmente entra Blissey Provável que entra Blissey Eu duvido muito o Ferro ficando Então eu vou dar no Coff Vai entrar o Tornado Também justo Tornados No No Coff Vou tirar aí o Assault Veste Desse bicho Ok Provavelmente vem o Hurricane Vou entrar com o Mantine Mantine em Campo No Hurricane 20% Aí A gente tá recuperando vida Vou tentar o Defog Porque eu não quero Minha Rasa de Campo Depois eu tento Setar de novo Com o Maruá Que vai dar U-Turn Vai dar U-Turn Entrar a Blissey dele No Defog Justo Já era esses Asas de Maroto Já era os Asas de Maroto Ele vai dar aqui Um Soft Boy Eu provavelmente Provavelmente Vou ir pro Liker Rock Hard Vai dar o Soft Boy Como era de se esperar Vou dar o Swords Dance Que a Blissey não me mata Numa só Tem que começar a quebrar O time dele Vai dar Toxic Vou dar só mais um Swords Dance Vai entrar Clif Será que é a Canal Air A gente pode testar agora Se é ou não De novo Não tenho muito Pra acertar esse bicho Vai Vou tentar o Asa da Rock Se não tirar nada A gente sabe Que é a Canal Air É a Canal Air Com certeza E a Calm Mind Ainda por cima Muito bom Então vou tirar aqui O meu Liker Rock E pro Maruá Hard Maruá Maruá Senhor do céu e da terra Pai amado Como pode um jogo desse? Como pode? Me explica Acho que o Maruá É a única coisa Que derruba o Clefego Se eu perder o Maruá Eu não derrubo o Clefego Com nada Não pera Tem o Tóxico no Mantine O que eu tô falando? Tem o Tóxico no Mantine É verdade Deixa eu ir pro Mantine primeiro Deixa eu ir pro Mantine E dá o Agora se for Rest Já é ferro Rest ou qualquer coisa Que se cura já era Então vou entrar com o Mantine Vai dar o Flamethrower Tirar nada A gente vai recuperar a vida No Leftovers Vou dar aqui um Tox Pra ver se a gente consegue Dar o Tox no Clefego Sempre tentar Pelo menos Ana o Air Clefego Do Demônio Agora se tiver Thunderbolt Tem muito que eu posso fazer não Aí não tem muito Que eu posso fazer também Vai tomar o Tox Maravilha Vai dar o Moon Blast Tirar nada E agora A Clefego Tá no Timer Tô bom Vou aproveitar aqui E dar um Roast primeiro Depois eu troco o Maruá Mas firmeza Clefego No Timer Oh Senhor Ferro era pra tá morto Outro bicho Era pra tá morto Meu Deus do céu É assim uma situação de jogo Muito tensa Eu vou recuperar a vida Ele vai dar Moon Blast A gente vai tomar um pouco de dano Vou recuperar a vida Ele vai tomar o Tox Que eu vou entrar com o meu Maruá Aproveitar o turno Pra tentar citar meus Rocks Maruá aqui em campo Na troca agora pro Tornados E deu no Coffee Hard Na última Queria Rocks em pé Realmente queria Realmente Queria meus Rocks em pé Tem bastante Espeito de Defense Eu acho que eu aguento Dar o Salto de Veste Tornados Realmente acho que eu aguento Mas a questão é Vale mais a pena Atacar Tentar os Rocks Tentou o Rocks em outro Pokémon Eu vou dar o Hurricane mesmo 22 A gente vai conseguir se recuperar Vou dar o Roost Recuperar o Mantine Clefable já tá no Tox Então deixou de ser ameaça Não ser que a Blissey Tenha Hill Bell Aí fodeu Isso que já podia tá morto também Ou perto Por conta do Stone Age Mas ok Oh Senhor Vamos meu filho Please Só aperta o botão Você tá na vantagem Você tá na vantagem Muito grande Você tá numa vantagem Muito, muito grande Ana Weakley Fable Você tá pensando em quê? Só vai Só vai Vai dar o NoCoff A gente vai recuperar a vida Aí no Roost Agora eu posso dar um Scout Que ver se pego o Burn em alguém Pode entrar a Blissey De qualquer maneira Nem adianta muita coisa Mas eu vou dar de qualquer maneira Vou dar Slade Bom Pra ver se pega o Poison justo Safadinho E não pegamos o Burn nele Tá dando Slade Bom Vou ir pro Titar Vou ir aqui pro Titar Bora Titar Bora Titar em Campa Saltivest No U-Turn justo Percebeu bem Vamos ver quem entra Vamos ver quem entra Seu Waxquedrill Escadril em Campo Vou ir direto pro Tungrowth Rapaz do céu Que joguinho complicado Vai dar Earthquake Não vai dar nada Vou dar Lit Seed Tentar recuperar a vida em alguém Vai ser no próprio Tornados Tornados aí tomando Sand mais Lit Seed Pode vir um U-Turn aqui Ou Hurricane Pra tentar matar a gente Vai matar a gente de qualquer maneira Ai que jogo do demônio Que jogo do demônio Tudo mano Tá tão longo esse jogo Por tanto golpe Que eu errei Fire Blast Que eu errei Stone Edge Que eu errei É muita coisa Que eu errei E ele vai finalmente Conseguir pegar o Poison A gente vai recuperar a vida Mas perder pro Poison Maldito Vou dar Roost De qualquer maneira No U-Turn É um jogo assim Muito tenso Vai entrar o Tox Apex Vou dar o Roost Senhor do céu Senhor do céu Normalmente vem o Tox Spikes Não tem muito Que eu possa fazer a respeito Tentar o Lando direto Pra ameaçar o Tox Apex Já ele vai dar Scald justo E matar a gente aí Maravilha Muito bom hein Maravilha hein O que a gente faz aqui Mano Maruaki Já perdeu o item Já foi no Copit Já Ah vai Tô na situação assim Que já tô desanimado Já vai dar Scald aí 32 Mais um Shadow Bonnie Vai sair Tô desanimadão Já Mano Cê é louco Cê é louco Cachoeira Se eu fosse o máximo ataque Eu não tinha de que eu No Tox Apex Pelo menos Nem Earthquake O tempo que eu tenho Stealth Rock Nesse bicho Senhor do céu Rapaz Só vai Meu queridinho Só vai Deixa eu dou Bonnie Mais uma vez Vai pegar a Defensa Drop Vai dar Scald Agora eu não acho que ele fica Você tá nos Rocks Se ele ficar depois Eu dou Pursuit Com o Tart Pelo menos eu me livro Do Tox Apex Mas aí quem derruba Cliff Oh meu Deus do céu Mas acho que ainda dá Acho que ainda dá Vai entrar o Tornados Nos Rocks Vou salvar você Pode dar no Coff Pode dar U-Turn O Mantine mesmo No Hurricane Que errou Tá bom Aqui Provavelmente ele dá O U-Turn Não tem muito que eu posso fazer Vai se curar Vai se curar Aquele maledito Todo dano que eu dei nele Vai ser a toa Porque ele pode dar U-Turn Sossegado Sossegado U-Turn tira 9% Do Maruaki Será? Tornados Pode ser você U-Turn Contra Maruaki Não tira Véi Vamos ver Aí dá U-Turn Nice Nice Vamos ver quem entra Vamos ver quem entra Aquele 3% maravilha E vai entrar o Tox Apex De novo Posso dar aqui O Shadow Bone Vamos ver se Tox Apex Tox Apex Toma Do Knock Off Será? Ahn Knock Off Sem o Tox Apex Tá segurando o item Não tira tudo aquilo Infelizmente Então vou dar o Shadow Bone mesmo Vai entrar o Tornados Em Rocks Mais o Shadow Bone Uh Muito perto E a defesa O Defense Drop E o Defense Drop E o Defense Drop Vou entrar com o Titar Titar em campo No Knock Off Vai tirar o Assault Veste E o Sandy Vai dar um pouquinho De dano Persult nessa porra Dá o Persult Nesse demônio Véi E o Turn Já era o Tornados Aleluia Senhor Menos o Tornados Justo Justo E eu não preciso mais Da Assault Veste E o Rocks Tá em pé Justíssimo Justíssimo Vai entrar o Ferro Please Fire Blast Yes Thank you Já era o Ferro Também Menos Hazards 41% Por Escadril Tá Blis Primeiro Não tenho mais utilidade Pra você Vou tentar o Stoney Edge Aroma Terp Pra curar o bicho dele Justo Stoney Edge Vai sair 42% Mais o Sandy O problema é que se eu der um Stoney Edge E ele entrar com o Escadril Deixa mais a pena dar o Persult Ele vai dar o Soft Boyle O Persult vai tirar um Tip Damage O Sandy vai acabar Vou dar o Stoney Edge de novo Vai dar o Stoney Smyctosa Essa Blisse queima rápido Eu não entendo Que pariu A Blisse queima rápido Que a gente Tá Calma lá No X1 Eu ganho dela Conta Growth Porque eu tenho Ou não É verdade Eu não vou ganhar não Vou dar o Knockoff aqui primeiro Tirar o item da Blisse Tirar o item da Blisse Vai dar o Seismic Toss Tomar aí O Rock Helmet Mais o Knockoff Tô bom Dá o Lit Seed Vai dar o Toxic na gente Mas ok Lit Seed sair na gente Vai curar Agora sai um Soft Boyle Vou aí pro Icon Rock Vai dar o Soft Boyle Vai dar o Soft Boyle mesmo A gente vai curar pra caramba E provavelmente entra lá A... Mano, mas é um jogo ainda muito finito Você é louco Que vai entrar Demonia Não tá mais com o bagulho Não tá mais com o bagulho Véi Hum... Vai ficar uma cura no Maroc Não, vai deixar Vai entrar a Clefable Ele sabe que se eu matar a Clefable Ele perde o jogo Véi Ele sabe que se eu matar a Clefable Ele perde o jogo Mano Vou dar o Shadow Bonnie Véi Mas... Vai dar Moonlight Ok Quer que eu dê o Flare Blitz Mas eu não vou dar o Flare Blitz Véi Tirou 88 Ele é mais rápido ainda Essa porra Ele é mais rápido A Clefable É isso que me deixa inconformado Prometi Ele sabe que eu vou dar o Tóxico aqui Véi Ele pode recuperar o Manta Nesse turno Não faz sentido Ele... Iba Tá réu Tá réu Véi Você tá ligado que você dá o Tóxico E você perde No XU Porque eu não tô com o Badly Poison Véi Vai baixar meu Space Attack Mas não importa Dá um Roost aqui Vai entrar a Blitz Em Rocks E a gente vai dar um Roost Jesus amado Eu ganhei o Tóxico Eu não ganho Tóxico só pega o Tóxico Oh my god Eu tirei o item Tóxico E o Tóxico Vai ser infinito o jogo Véi Como pode Lead Seed Vai ser infinito, mano Infinito, infinito Vai dar Soft Boil Lead Seed vai sair Entra a vagabunda da Clefable Dá mais um Ou o Escadril também serve Aí agora provavelmente ele tenta Dar o Spin, mano Ele tenta dar o Spin aqui Pra limpar os Hazards Exatamente A gente então recupera um pouco de vida Eu volto pro Tung Growth Qualquer golpe que ele der agora O Rock realmente mata Ele não consegue recuperar a vida Não consegue dar o Spin Então já era aí o Escadril Nós nos livramos desse bicho Mas ainda falta três Oh, Senhor Pai amado Pai amado Pai amado Vai ter o Tox Apex Pra tentar um Recover Vou dar Alicid nesse bicho também Vai acertar o Tox Spikes Vou dar o Giga Drain Ah, vai entrar a Clefable Em Giga Drain Bom dano Vou tirar o seu item primeiro Aproveitar que você tá dando oportunidade No Moonlight No Coffee Já era o item Vou ir pro Mountain Tip Demir só importa Contra essas duas No Flamethrower Oh, meu saco No Roost primeiro Vai entrar a Blisse No Roost No Tox Nesse bicho também Ah, meu carão Vai dar a Seismic Toss No Roost Pai no Tox No Fog Com seis Aromaterapes Tem como ganhar, velho Mas o cara é chato pra cacete Ele dá Soft Boy Vou dar aqui Roost Vai ir pra Clefable Vou tentar o Tox A Clefable Que é full defesa Tox Que vai sair nesse bicho Vai Dá um Calmide Jesus Amado Pai Amado Céu e da Terra Pai Amado Céu e da Terra Que jogo chato O Clefable Ainda consegue se amarrar Porque o meu time Isso me deixa puto Isso tá muito lento Vai dar o Scout na Blisse É muito chato É muito chato Não quero mais jogar Ah, meu santo Vai dar as Seismic Toss No vento Vai dar o Tox Que tá Vou me livrar da Blisse Então Ok Sobra o Toxapex E sobra a Clefable Sobra os dois puto E agora não tem mais como tirar o bagulho da Clefable O Tox Vou entrar com o Tungro Vou dar o Lead Seed Rapaz Todo mundo já tá com o Poison Então foda-se Lid Seed saindo Vai dar um Recover Vou ganhar a vida Agora Vou ir pro Mantine Mantine No Scout Vou recuperar a vida Mais a vida do Lead Seed Vou começar Vou começar a dar a Scald Senhor, senhor, senhor Clefable já tá com o Tox Vai entrar a Clefable No Scout Mais o Tox Clefable já Tungrofe Hum Não Tungrofe não Quero tentar o Lead Seed Vai dar o Moon Blast Vai dar o Moon Blast Hard Bom dano Special Defense Drop Os dois vão tomar Tox Mantine Vou recuperar com o Regenerate Tirou muito, vai ser louco Moon Blast 15% Mais o Tox Vou dar um Roast Tox Vai acumular na Clefable Mano, não acredito que eu vou ganhar Esse é o segundo jogo ainda Mais um Scald Mais um Scald Esse é o segundo jogo Scald vai sair Vai dar mais um Moon Light Tox que tá acumulando Mais um Scald Faltam 4 Moon Light Só Depois é só o Tox Apex Contra o Mundo Vai entrar o Tox Apex Pode tomar o Burn Aqui Tomou o Burn Maravilha Mais um Tip Damage Saindo nesse bicho Mais um Tip Damage Saindo nesse bicho Clefable já tá muito baixa Vou entrar com o Tungrofe No Tox Spikes Vou dar um Leech Seed Tá pouco, mano Falta pouco É só um Attack Lefable, velho Vai dar mais um Tox Spikes aí Leech Seed Mais um Burn Vai tirar dano nesse bicho Vou voltar pro Mantine No Recover Agora vou dar um Scald Só o cara desistiu, mano Não acredito Vai deixar ela dar o Scald aí Então é 3 danos nele Que vai tomar Vai ser o Burn Leech Seed Mais Scald Exatamente Tô tomando dano patético Dos golpes Vou dar Scald de novo Pra pegar a Clefable mesmo Então aí vai dar um Recover Dessa vez Tô perdendo 2% de vida Cada rodada Vou dar um Roast nessa Ou não Porque senão ele pode entrar de boa Vou dar o Scald Ou pra obrigar ele a dar o bagulho Claro Do The Fable Dá Ace Ok Você tá tomando dano nesse bicho, velho Dá um Roast aqui Ele vai ficar e dá o Recover Tô em 12 Recover Pra esse caralho, velho 12 Recovers ainda Pra esse bicho Ele quer que eu perca os bagulhos Mas eu não perdo Dá o The Fable aqui Só desiste, velho Vai dar Tox Spikes de novo Mais o Burn Que hard like a Rock Nessa, velho Que hard like a Rock Nessa No Recover justo 8 Seed mais Burn aí Pegando o Tox Apex Vou dar o Stomp Dentro Rapaz do céu Stomp Dentro Please, meu queridinho Vai dar um ótimo dano No Tox Apex Que vai dar Scald E a gente vai ganhar o Lit Seed E ele morre Nossa E só sobra aquele Feb Aleluia A luta dos Deuses, mano Chupa Mundo Chupa Mundo, velho Nice Yes Duas lutas Deu pra ir com esse time Duas, velho Por culpa desse time do demônio Mas yes Consegui, mano Muito bom Então, mas eu vou acabar Esquadrão Deixa eu dar pra aqui Oh, meu Deus Então, se vocês gostaram Já deixem aquele like Basta se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais Com o Partido Exame News E com os amiguinhos Espero não perder nenhum conteúdo Fica de olho no Tubarão